Fala moçada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Fernando, né? Galera, hoje estamos ao vivo aqui na Longhouse aí e vamos gravar pra vocês mostrar como que é meu trabalho aqui na Longhouse, né? A galera que vem toda aqui sempre participar aí, também dos campeonatos que eu faço. Galera, então eu vou passar aqui pra vocês um pouquinho da galera jogando, a galera participando num campeonato que tá rolando hoje aqui também de Downhill Domination, beleza? Isso aí. Não, você tem de 40 anos, né? Não, tá ali. Não, tá ali. Não, tá ali. Não, não, tá ali. Olha a galera da lã aí, Ceduto. Ceduto! Ceduto! Ceduto!